Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia, permitam-me algumas observações antes de fazer umas perguntas. O PSD chegou a este debate relativamente obcecado com as pastas e orgânica do Governo. Vimos isso na parte da manhã e vimos isso agora com o Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Na prática, ao fazer isto, em alguns casos, ficou mesmo à porta do debate. No caso do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, não deixa de ser engraçado, porque o Sr. Deputado, a propósito da questão da sociedade digital e também da inovação, fez algumas observações sobre as pastas e eu confessei a bonde da verdade, não sei se o Sr. Ministro se lembra, que não me lembro minimamente como é que foi a organização das pastas no Governo do PSD-CDS sobre esta matéria de inovação. Mas há uma coisa que eu me lembro e que está até demonstrado em vários livros e publicações estatísticas. Que é os resultados que o PSD e o CDS tiveram no que diz respeito à inovação na altura em que foram o Governo. Ora, eu não me lembro das pastas, mas lembro-me bem dos resultados. Foi o maior tombo em inovação que os senhores fizeram na vossa governação em Portugal, comparando com o resto da Europa. Ora, foi preciso o Governo do PS chegar ao Governo e poder puxar para cima a inovação como aspecto essencial para uma economia baseada no conhecimento conforme estamos a trabalhar. Esta é a primeira observação. A segunda observação, voltamos ao PSD, tem a ver com a intervenção do Sr. Deputado Paulo Rios. O Sr. Deputado Paulo Rios tem uma característica que é que ele gosta de criar realidades paralelas. Mas pior que criar realidades paralelas é que o Sr. Deputado Paulo Rios está convencido por dizer uma, duas, três mentiras muitas vezes, elas transformam-se numa verdade. Ora, Sr. Deputado Paulo Rios, não é assim. Todos sabemos, e o Sr. Deputado Paulo Rios também sabe, que a economia cresceu acima da média em 2017 e 2018, que a economia cresceu muito em 2017 e 2018, cresceu 9,3% na legislatura, e isso é de facto muito, Sr. Deputado. Nós já dissemos que temos mais ambição, queremos mais, mas não pode criar uma mentira com aquilo que é a realidade. Isso é contrariar a realidade e não nos fica bem, Sr. Deputado Paulo Rios. Voltamos outra vez ao PSD. Sr. Ministro, o PSD, na voz do Sr. Deputado Cristóvão Norte, aqui tem uma estratégia um bocadinho diferente, que é, como não gosta de um indicador, lembra-se de outro indicador que talvez seja melhor. Então hoje lembrou-se do PIB per capita. Nós também sabemos que o PIB per capita não está nos níveis em que nós tanto gostávamos. Mas, Sr. Deputado Cristóvão Norte, que julgo que já não está na sala, Sr. Deputado Cristóvão Norte, o PIB per capita nesta legislatura aumentou 4%. Na vossa legislatura caiu 3%. Oh, Sr. Deputado, onde é que estava a vossa ambição? A vossa ambição na vossa legislatura. Eu não me lembro. Não vi. E essa é a grande questão. A questão é essa. Finalmente, Sr. Deputado João Almeida, Sr. Deputado João Almeida, eu tenho muito respeito por si. Eu tenho muito respeito por si, verdade? E é por ter, de facto, muito respeito por si que eu pedia que talvez fizesse um exercício. Um exercício simples, que é olhar à sua volta, atrás ou lado à frente, e procurar os seus antigos deputados da anterior legislatura. Onde é que eles estão? Não estão. E sabe porquê que não estão? Porque os deputados do CDS e o CDS estão sistematicamente a fazer um discurso que contraria a realidade. Ora, esse discurso, além de contrariar a realidade, contrariou o sentimento dos portugueses, que votaram massivamente no PS e não votaram no CDS. E essa é a questão e é por isso que o Sr. Deputado continua a perder votos e esse discurso não cola, de facto, na sociedade portuguesa. Finalmente, Sr. Ministro da Economia, duas perguntas para terminar. Passados quatro anos de legislatura e com os resultados que foram obtidos e que já foram abundantemente explicados nesta casa ao longo deste dia, a pergunta que gostaria de fazer é se acha mesmo aceitável e até possível demonstrar a tese que o PSD e o CDS tentam passar que é a redução generalizada do IRC que provoca um aumento significativo do PIB do país. Até porque, como vimos, não foi isso que aconteceu nos últimos quatro anos. Não houve uma redução generalizada do IRC e o PIB cresceu, como nunca tinha crescido no país ao longo destes últimos anos. Finalmente, uma última pergunta que tem a ver com uma questão que julgo essencial e que é, aliás, um desafio, mas também pode ser um obstáculo ao crescimento económico do país. O que tem a ver com a questão da mão de obra? Tem a ver com a questão da mão de obra qualificada. Porventura, um dos maiores desafios do país é garantir que o país atrai mão de obra qualificada para impedir que haja limitações ao seu crescimento económico. A pergunta é que medidas, que políticas públicas é que se pode esperar para os próximos quatro anos para garantir que o crescimento económico não é travado pela falta de mão de obra. Muito obrigado, Sr. Ministro.